Nesse caso, já passa de 30 o número de mortos em decorrência dos temporais que deixaram um rastro de destruição no litoral de São Paulo. O governo do estado decretou o estado de calamidade pública em cinco cidades. Além das buscas por desaparecidos, o desafio das autoridades agora, Ricardo Kertzmann, é reestruturar rodovias importantes para minimizar os impactos na volta do carnaval. Algumas cidades, por exemplo, São Vicente, Ubatuba, estão realmente ilhadas, porque as estradas simplesmente não existem mais. Novidade nenhuma, né? A repetição desse mesmo filme de horror que a gente assiste a cada temporada de chuvas. Enchentes, mortes, destruição, sobrevoo de helicóptero das autoridades, isso não pode faltar nunca, né? Gente, chuva não mata. O que mata é o descaso, é a leniência, é a irresponsabilidade das autoridades. Vocês sabem qual que é o orçamento de 2023, Júnior? Você sabe qual é o orçamento de 2023 para contenção e proteção de encostas do governo federal? Não. Menos de três milhões de reais para todo o Brasil. É pedir para que isso aconteça. Não dá para recuperar as estradas e que foram... E aí, na última hora, depois que acontecem as tragédias, a gente acabou de falar sobre prevenção, sobre prevenir e remediar, aí depois que acontecem essas tragédias, começa a aparecer verba emergencial para todo lado, que não são suficientes para reparar o que foi perdido. Metade dessas verbas é perdida por aí, pelo mau uso, por corrupção. E aí, quando isso vai chegar, de fato, à população, às localidades, já não adianta mais nada. Eduardo, é lógico que, enfim, a chuva vai vir e a gente sabe que ela vem nessa época do ano, mas naquela região ali da Serra do Mar, né? Em três horas foram 600 milímetros. É uma grande concentração de água em pouco período de tempo. Estou repetindo desde 1992. Tragédias anunciadas. Ontem foi lá. Um dia vai ser uma região de Minas. As chuvas estão absolutamente diferentes daquelas que a gente via em Passatempo e em Inácio de Carvalho, 40 anos atrás. E serão cada vez mais diferentes. Junte-se a isso. Ah, não, prevenção. É só esperar o pior acontecer. O prefeito, o governador e o presidente virem para os discursos. Outro dia eu ouvi você falando no Jornal da Noite, no comentário seu, Eduardo, e é basicamente isso que acontece, né? Antigamente, a gente via a chuva acontecendo, aqueles invernos, né? Que a gente falava de 15 dias de chuva. Hoje em dia chove, assim, no fim da tarde, 600 milímetros, como aconteceu lá na Serra do Mar. E depois para também, né? E essa combinação... Ô, eu falei isso aqui outro dia. Ô, gente, bateu uma chuva de 2 horas e 20, que está me dando um prejuízo, assim, só de eletrodoméstico, até agora dá ordem de 12 contos. Choveu outro dia em Nova Lima, em 2 horas e 20 minutos, e o que teve de raio, Trovão, se bate numa área carente de Belo Horizonte, amigo, mas Nova Lima, graças ao Morro Velho, que foi tanto criticado, era que hoje é Anglo Gold, tem muita área verde, preservada. Aquilo chupa água. Mesmo os prédios, as seis pistas ali, estão bem construídos por causa do poder aquisitivo. Tem muito para-raio, isso tudo diminui o estado. Aquela chuva, numa região mais periférica, mais sofrida da cidade, mais adensada indevidamente, é catástrofe. Pode olhar hoje, Júlio, no noticiário aí. Pode olhar no site de Notícias Nacionais, que você vai encontrar ONGs, vai encontrar profissionais liberais dizendo que essa tragédia lá do litoral podia ter sido evitada ou minimizada se providências fossem tomadas. Mas a gente não toma. Você estimula isso? A prefeitura fez um trabalho legal no passado, em relação ao Vila Viva. Vila Viva é espetacular. Aí, os caras ocuparam indevidamente de novo a rua Serenido. É Serenido o nome dele? É Sustenido. Sustenido, sempre é. O Lucas, esse tenente que hoje virou, esse coronel que hoje virou Defesa Civil Nacional, falou dez anos seguidos aqui na Itachaya, Kerstman, Ninguém teve coragem, porque ninguém quer peitar meia dúzia de vereador de esquerda na Câmara, que está deixando fazer o que quer nessa cidade. Eles estão deixando fazer o que quer nessa cidade. E não é de hoje. Tem vinte anos. Ninguém teve coragem de chegar lá e tirar os caras. Vocês não vão ficar aqui. Eles estão lá. O dia que bater uma chuva forte lá, você vai ver. Eu acho que essa questão aí é sempre uma constante em todas essas tragédias, né? Porque a ocupação de locais de risco se dá pela falta de coragem das autoridades de ir lá e desocupar, né? E pelo apoio, eu diria até, moral é muito forte, indevido, de gente que acha que o bacana é deixar ocupar, porque senão não tem moradia, coitadinha e tudo. Mas vai lá pra morrer. Ô Lucas Ragazzi, aconteceu em Minas Gerais no ano passado, há alguns anos em Angra dos Reis, acho que a gente vai lembrar que a região dos lagos também sofreu muito. Petrópolis também. Ano passado já foi Petrópolis, né? Interior da Bahia ano passado também foi catastrófico. Enfim, e agora foi a vez lá do litoral norte de São Paulo. Ou seja, isso tá muito recorrente. Tá muito recorrente e acredito que a gente vai ver muito ainda, cada vez mais frequente. O Eduardo citou aqui que as chuvas estão muito diferentes de 40 anos atrás. Sinal também das mudanças climáticas ali que o homem, a sociedade, a humanidade está gerando, né? Por conta do excesso de produção, de poluição. Isso aí não tem como ir contra a natureza, não. E um segundo ponto é o crescimento desordenado, desde o início do século passado, das cidades. Desde sempre, né? Depois da Revolução Industrial, a coisa perdeu ali completamente o rumo. Foi pra abrigar pessoas e tudo. Foi crescendo sem qualquer controle, mas tem uns 60, 50 anos também que o negócio, mesmo já tendo o conhecimento de que não pode fazer um planejamento urbano de qualquer jeito, tem que saber onde está construindo casa, tem que saber onde pode ou não pode gente morar. Mesmo assim, nós fizemos nossas cidades em áreas de risco e a natureza não perdoa. A natureza não controla nem ela mesmo. A gente não consegue duelar com ela. O Mauro Camargos, ontem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sobrevoou o local atingido. Hoje é a vez do presidente Lula visitar a tragédia junto com alguns ministros. Tem que estar presente sim, Júnior. A um governante cabe estar observando de perto o que acontece em seu país, no seu estado, para que tome as decisões. Tarcírio fez bem de ir lá e já anunciou medidas para tentar minorar o problema. E Lula também fez bem em suspender as suas férias para poder acompanhar de perto o que acontece naquela região. Uma região já cantada na música por Roberto Carlos, pelas Curvas das Estrodas de Santos. Uma das regiões mais bonitas deste país. Também uma das regiões mais caras, com lindas propriedades em meio a Mata Atlântica e praias paradisíacas. Certamente lotadas de turistas neste carnaval. Que deixaram, estavam deixando um bom dinheiro na cidade. Assim como deixaram também no verão. É sempre bom lembrar, no Brasil não temos terremotos, não temos vulcões, ou temos poucos terremotos, na verdade, alguns terremotos de terra. Não temos vulcões, mas temos chuvas. E as chuvas estão ficando cada vez maiores. Como você bem disse ao perguntar para o Eduardo Costa, 600 milímetros é algo muito difícil de se conter. Mas tem então que preocupar para que, assim como tem um terremoto, os prédios são feitos com uma estrutura diferente. Se exige-nos em empreendedores mais garantias das construções, quando as chuvas também temos que dizer o mesmo. É papel do poder público fiscalizar e prevenir para que esse mal não aconteça e menos pessoas possam morrer a cada vez que chova 600 milímetros. E isso vai se repetir não só lá, mas em outros lugares desse país. Afinal, o clima está desordenado e a chuva é uma das consequências do aquecimento global. O Malco, eu entendo o que o Malco falou, entendo o contexto, que os governantes fazem bem de visitar os locais das tragédias, mas não fazem bem não, sabe? Acho que eles fazem o mínimo, é a obrigação deles. Bem fariam se tomassem conta antes e não deixassem isso ocorrer. Enfim, eu tenho um pouco de preguiça dessas visitas de políticos aos locais de tragédia, porque hoje em dia a gente tem tecnologia para isso, não precisa gastar esse dinheiro um todo. Mas eu entendo o que o Malco diz, acho que o Eduardo também é a favor sempre dessas visitas, mas eu tenho um pouco de preguiça. E quando isso acontece, eles fazem demagogia.